A gente está aqui trazendo para a feira uma novidade, o Brutus 12.000, que é um produto que nós já tínhamos na linha. Ele passou por uma repaginação, a máquina agora que tem um sistema de transporte muito bacana, muito simples. E é uma máquina que entrega para o produtor rural uma precisão real na aplicação de calcário, de gesso desses produtos em pó. Que os produtos hoje que fazem isso a lanço, fazem com uma qualidade muito ruim. Então é uma solução interessantíssima para que os produtores possam fazer essa operação de forma realmente precisa. E possam trazer um resultado da sua lavoura, fazer com que a sua lavoura tenha um resultado muito melhor. E ele é dobrável, né? Então facilita o transporte. Exatamente. É uma máquina que tem uma faixa de aplicação de 6,70 metros. Porém, no transporte ela fica com 3,20 metros. Imporcionando uma facilidade muito grande de ser transportado, em rodovias inclusive, né? Porque ela está dentro do que a norma permite. Vamos falar um pouco daquela plantadeira gigante lá, que pode chegar até 61 linhas, né? Exato. Estamos também aqui, estamos apresentando o pessoal absoluto, que é uma máquina para plantio só sementes, né? Ela não tem fertilizantes, que tem uma autonomia muito grande e pode ser máquinas que vão de 24 linhas até 61 linhas de plantio, né? Quase 30 metros de largura. Uma das novidades é a tecnologia zero amassamento, desenvolvida exclusivamente pela marca. Na prática, funciona assim. Na hora do plantio, ela desliga automaticamente as linhas por onde passa o pulverizador e o distribuidor de adubo. Assim, a economia em sementes pode chegar até 4%. Você planejar as linhas, as estradas, onde é que você vai passar com o pulverizador, vai passar com o seu distribuidor. E com isso você evita de colocar a semente naquele local onde é que você iria estragar de qualquer forma, né? Então, com essa precisão que a Estara tem aliado ao desenvolvimento nosso de tecnologia, de software, a gente conseguiu trazer essa tecnologia para as máquinas novas, como a gente está apresentando aqui, mas também para todos os clientes que já acreditaram na tecnologia da Estara desde 2017, eles podem adquirir também essa atualização para que suas máquinas já fiquem modelo 2022. A gente está trazendo aqui, então, também o pulverizador, o Imperador 4.000. É uma máquina que tem 36 metros de barra, de largura de barra, 4.000 litros. E ela tem um sistema exclusivo da Estara, que se chama Sobe e Desce. Então, a máquina pode aumentar o vão nível em até 40 centímetros para poder fazer tratos culturais em culturas como milho, por exemplo, que exige uma altura mais alta para fazer um fungicida ou algo do gênero. Então, as máquinas vêm com uma tecnologia muito avançada, como, por exemplo, o sistema de desligamento dupla linha, que a gente chama. Com isso, seria como se você tivesse três opções de pontas de pulverização, três opções de bico na mesma máquina e ela vai escolhendo de forma automática, de acordo com a velocidade, para que possa manter o padrão de gotas desejado pelo produtor, pelo agrônomo. Como é que vocês estão percebendo essa volta desses negócios presenciais em feira? Olha, assim, particularmente para a Estara falando, é sensacional, porque a Estara é uma empresa que gosta muito de estar próximo do cliente, de ter esse calor humano, de fazer o relacionamento, ouvir sugestões. A gente aprende muito com esse contato também e fica ali próximo do nosso cliente, consegue ter mais facilidade para poder mostrar nossas tecnologias, os diferenciais que a Estara oferece para o mercado. Então, nós estamos voltando para as feiras, como está acontecendo agora, para nós é uma alegria muito grande poder estar virando a página dessa pandemia e a gente poder seguir em frente e ainda mais um setor que é o motor hoje do nosso país, é quem puxa a economia para frente, que é o agronegócio. Então, a gente está muito feliz, muito realizado em poder estar aqui hoje.